Senhores, eu vou começar esse vídeo de hoje contando uma história. Esses dias eu estava num bar com um amigo, ele me perguntou que horas eram. Eu instintivamente fui lá, peguei meu celular, olhei e falei pra ele. E esqueci completamente que eu estava com o relógio no pulso. Ele virou pra mim e falou o seguinte, mas se você não vê as horas no relógio, pra que você usa um? É uma boa pergunta. Acontece que o relógio, apesar de ter sido inventado pra ver as horas, óbvio, ele é mais do que isso. Ele é a joia do homem. Assim como as mulheres tem um brinco, tem o colar, tem os anéis, o homem tem um relógio. Ou seja, é um acessório que em qualquer look que você estiver usando, ele sempre vai te deixar mais estiloso. Por isso hoje eu vou dar algumas dicas de como começar uma coleção de relógio. É claro, uma opção é você ir pro shopping e sair comprando sem freio nenhum todos os modelos que você vê pela frente. A outra opção é você fazer uma coleção planejada, pensando em como combinar o relógio com as situações e com as suas roupas. É claro que esses conselhos que eu vou dar, eles não são exatamente regras. Não quer dizer que você tem que seguir cegamente tudo que eu estou dizendo. Mas eles vão ajudar muito a você construir uma coleção bacana de relógio, tá? Bom, o negócio é o seguinte, você precisa ter uma fundação sólida. E essa fundação, ela consiste em três relógios. Um mais clássico e versátil pra você usar no trabalho. Um mais casual pra você usar em situações descontraídas. E um mais sofisticado pras ocasiões especiais. Porque tendo esses três, você vai estar bem servido em qualquer lugar. A primeira compra que eu sugiro é exatamente essa que eu estou usando no pulso. Um relógio com pulseira de aço. O que é tão incrível nesse modelo? Em primeiro lugar, é super estiloso. Em segundo, é muito versátil. Um relógio com pulseira de aço, você pode usar com terno. Você pode usar com jeans e camiseta branca. Você pode usar com blazer. Você pode usar com uma jaqueta de couro. Você pode usar com praticamente qualquer look. Tirando um look de esporte. E vai ficar muito bacana. E o meu conselho é comprar um que tem mostrador azul. Tem várias opções. Você vai achar mostrador branco, preto, colorido, sei lá. Mas o mostrador azul, ele está super em alta. É uma tendência fortíssima. Então, primeira sugestão, essa daqui. E daí, qual é a segunda compra que eu aconselho? Um relógio social com pulseira de couro. Aí pode ser uma pulseira marrom, uma pulseira preta, um mostrador branco. Aquele relógio de aço, ele já é super versátil. Você vai acabar usando o tempo inteiro. E quando rolar uma casinha especial? Por exemplo, você vai ter uma apresentação importante na empresa. Ou uma reunião com um grande cliente. Ou um encontro com uma mulher. São aquelas ocasiões que pedem que você leve o seu estilo um degrau acima. E é nesse caso que o relógio social entra. Ele não tem a versatilidade do relógio de aço. Esse aqui é mais indicado para você usar ou com terno ou com blazer. Mas se você usar com uma camisa social também, ou até uma camisa mais esportiva, ele também fica um conjunto legal. Ok, agora você já tem um relógio para usar no trabalho, no dia a dia. Você já tem outro relógio para as ocasiões especiais. Vamos para o terceiro, que é um relógio um pouco mais casual. Esse relógio casual, daí você tem espaço para usar. Você pode pegar ou um que é mais colorido, ou um que tem pulseira de nylon. Ou uma opção que eu particularmente gosto muito, que é um todo preto. Pulseira preta, mostrador preto. E quando é que você vai usar esse relógio mais casual? Pode ser num dia que você vai passear no parque, pode ser em qualquer situação de urna que você esteja de bermuda, eventualmente para ir na academia. As opções são várias também. Bom, então é isso, senhores. Ter esses três relógios, você vai estar sempre estiloso em qualquer situação. Depois, aí você pode expandir a sua coleção, comprando opções para cada um deles. Então, digamos, você tem um de aço com um mostrador azul, compra um com branco, ou com preto, ou com um aço diferente, que nem aquela malha mais fininha. Você tem um social marrom, pega dessa vez um preto, compra um relógio de nylon. Aí você pode expandir do jeito que você quiser, tá? O importante é ter uma fundação sólida, e esses três modelos vão te dar essa fundação. E no fim das contas, o negócio é que a gente vive numa época que ninguém mais precisa de relógio para ver as horas. Todo mundo tem um celular no bolso. Mas isso não importa, porque o relógio é uma declaração de personalidade e uma extensão da sua atitude. E não tem tecnologia no mundo que substitua a elegância. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais dicas de moda, deixa um like aqui, assina o canal do Elombre, e deixa nos comentários abaixo sugestões e dúvidas que você tiver do assunto, que a gente pode preparar vídeos especificamente no que vocês pedirem, tá bom, galera? Falou!